De que forma acontecem e como devem ser tratadas as infecções por fungos no pênis? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos entender como que acontecem as infecções fúngicas na região peniana e como deve ser o seu tratamento. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando os pacientes nos procuram com queixas de vermelhidão, dor, inchaço, coceira e desconforto na região do pênis, principalmente naquela pele que recobre o pênis, que é chamado de prepúcio, ou na glande, que é a cabeça do pênis, nós sempre devemos pensar que esse problema possa ser causado por uma infecção por fungos na região do pênis desse homem. Mas como que acontece essa infecção fúngica? Como que o homem contrai esse tipo de problema? A grande parte das infecções fúngicas podem acontecer devido a os fungos que esse homem tem, ele mesmo que fazem parte da flora normal que ele tem na pele do pênis, então são fungos que ele já mesmo possui que causam essa infecção, ou são fungos que podem ser contraídos, podem ser pegados no momento da relação sexual. E nessa hora que o paciente sente esses problemas, ele acaba deixando alguns dias, e se ele não melhora, é que ele procura o urologista para tratar melhor o que está acontecendo. E quais que são as coisas, que situações que favorecem o surgimento dessas infecções fúngicas na região peniana? São basicamente situações que favoreçam o aumento da quantidade desses fungos, ou são situações que diminuam a imunidade do paciente, favorecendo a proliferação desses fungos. Quais que são essas situações, então? Primeiramente, nós podemos citar que é o uso de relações sexuais desprotegidas. Se esse homem tem uma relação sexual desprotegida, ele está exposto a uma carga fúngica na vagina da parceira, e pode simplesmente, por isso, se essa mulher tiver uma carga maior de fungos, também contrair essa infecção no momento da relação sexual, já que nesse atrito, abre-se pequenos poros na pele, e é justamente aí que esse fungo acaba entrando. Relacionado a isso, nós podemos também citar homens que têm múltiplas parceiras sexuais. Ou seja, se você mantém relações com diversas mulheres, também é mais fácil que você contraia mais fungos, pois você está exposto a diversos tipos de fungos e a cargas fúngicas diferentes a depender da mulher que você mantém em relações sexuais. Outra situação que é um fator de risco importante, talvez o mais importante relacionado ao próprio paciente, é a presença do diabetes. Pacientes diabéticos têm um prejuízo na defesa do seu organismo, na imunidade das células do seu corpo, e essa imunidade também é prejudicada na pele do prepúcio, na pele recobre o pênis. E por ter essa imunidade prejudicada, os fungos podem se proliferar cada vez mais e fazerem com que o paciente apresente essa infecção fúngica também. Ser obeso também é um fator de risco aumentado para que o paciente tenha essas infecções fúngicas também, pois também altera a imunidade local na região peniana, e faz com que esse paciente também tenha, às vezes, dificuldade de lavar adequadamente o seu órgão genital. E por último, ainda podemos citar que a má higiene da região genital também é um dos fatores de risco que podem fazer com que esse homem apresente infecções fúngicas. Se ele não lava direito o seu órgão genital, pode acontecer um acúmulo de células mortas da própria região peniana, da própria pele desse paciente, e essas células, esses produtos da degradação disso fazem com que se mantenha um ambiente propício para a proliferação de fungos. E é por isso que a higiene é fundamental para prevenir esse tipo de infecção. E como que esse homem acaba tendo que ir ao médico para tratar esse problema? Porque, muitas vezes, realizando o tratamento com medicamentos que são receitados no balcão da farmácia, não tem o resultado esperado. Por quê? Porque carece, muitas vezes, da informação adequada, e as medidas que o médico vai dizer para o paciente que são as medidas ditas conservadoras são as que realmente surtem efeito nesse caso. Como que se faz o tratamento dessa condição? Geralmente, o tratamento é feito através de medidas conservadoras e o uso de alguns pós-secantes ou até mesmo da retração dessa pele o maior período de tempo possível para deixar que essa pele fique mais seca, mais exposta, impedindo, assim, a proliferação desses fungos. Então, essas medidas de higiene local, manter essa porção do pênis seca e também retrair a pele do prepúcio para diminuir essa umidade são uma das medidas ditas conservadoras que podem ajudar o paciente a melhorar desse problema. Quais que são as outras medidas? Se, fazendo essas medidas ditas conservadoras, não existir uma melhora do pênis, pode ter que ser usado certos tipos de pomadas que promovam um alívio dessa região peniana. Então, são pomadas muitas vezes que você dá um corticoide de baixa potência para tentar melhorar esse tipo de problema. Só que muitas vezes nem isso resolve. Esses corticoides são vendidos no balcão da farmácia. E é aí que tem que procurar um médico para tratar esse tipo de ocorrência. E quando chega até nós, geralmente já são quadros que estão bastante piorados, já são quadros que vêm de semanas e são mais difíceis de serem tratados. Pois, se eles tivessem sido tratados lá no começo, seria o tratamento mais fácil nesses casos. E como que é o tratamento nessas situações? Primeiramente, nós damos pomadas com antifúngicos, que essas pomadas podem ser desuclotrimazol, só para dar alguns exemplos. E se mesmo assim não houver uma boa resposta, nós devemos tratar com antifúngicos administrados via oral. Como o fluconazol, por exemplo. Então, não são sugestões de tratamento. A gente só está exemplificando para entenderem melhor como se realiza esse tipo de tratamento. E afinal de contas, existem outras coisas que podem ser feitas? Sim! Se o paciente é diabético, vai tentar melhorar o controle do seu açúcar no sangue, perda de peso é uma das coisas também que faz com que ele possa melhorar disso. E também nunca podemos esquecer que certas condições que diminuam a imunidade do paciente, tais como o HIV e certos tipos de tratamento para o câncer, por exemplo, com o uso de alguns quimioterápicos, também podem causar isso. Então, muitas vezes é difícil você tratar essa condição se o paciente não está com seu HIV controlado ou se ainda está em vigência do tratamento da quimioterapia. E nunca podemos esquecer também que o paciente que usa antibióticos alguns dias antes pode desenvolver esse tipo de problema. Já que o antibiótico acaba influenciando a morte das bactérias que fazem parte da flora normal do paciente e quando essas bactérias morrem, faz com que aconteça um ambiente favorável para a proliferação fúngica. E tão somente depois que você realiza a tomada desse antibiótico que exista o crescimento dessas bactérias que compõem essa flora normal, o quadro acaba melhorando de maneira espontânea na maioria dos casos. Como você viu, essas medidas ajudam bastante o paciente a melhorar esse tipo de problema e servem para quase todos os casos. Caso o problema ainda persista por algum tempo, é necessário procurar um clínico, um urologista para tratar essa situação. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.